Alô, alô moçada do Vida Imigrante de um Brasileiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você estiver vendo este vídeo, é importante que você esteja aqui comigo. Hoje estou aqui fazendo uma pequena caminhada, tem que dar uma lubrificação nas juntas, depois de uma certa idade não pode ficar a ver navio, senão o bicho pega. Estou aqui na região do Carregado, aqui pertence ao Ribatejo e estou dando uma pequena caminhada. Vou mostrar para vocês aqui um trecho da estrada. Aí para vocês, um trecho da estrada aqui na região do Carregado, qualidade do asfalto, qualidade da sinalização. Aqui dá acesso à região de Lisboa e também à região norte de Portugal. Vamos andando por aqui. Estou passando em cima de um viaduto, de um lado e do outro. Nesse sentido aí vai sentido Porto e para cá sentido Lisboa. A malha viária é muito bem feita, de uns anos para cá melhorou muito. Olha só. Olha só a qualidade do asfalto. Isso é por todo o país, não são apenas as estradas pedagiadas não. Aqui onde eu estou fazendo a caminhada, não é uma estrada pedagiada. Então, a qualidade do asfalto é o mesmo. A qualidade é muito boa. No Brasil você anda com o caminhão, com o carro, vibrando o tempo todo. Porque é buraco aqui, buraco ali. Tem que ficar desviando o tempo todo de buracos. Até nas estradas pedagiadas. Eu já fiz um vídeo aí no meu outro canal falando a respeito. Então, infelizmente no Brasil não temos estradas. Aqui estamos entrando numa via que dá acesso aqui ao interiorzinho aqui do carregado. A gente vai estar passando meio a mata, matas, né? Aqui vai dar acesso àquela fábrica lá na frente. Ali, se não me engano, é uma usina, alguma coisa nesse sentido. Geração de energia, alguma coisa nesse sentido, não tenho certeza. Mas observem só o asfalto de uma via. No Brasil seria uma via rural. A gente chama de via rural. Então, olha só. Olha só a qualidade. Vou chegar mais perto para você ver a qualidade do asfalto. Isso numa via conhecida por nós aí no Brasil como via rural. Olha só. A qualidade do asfalto. Isso é por toda a região. Olha só. Então, o que temos a perceber no Brasil? Falta simplesmente interesse do DENIT, que é esse órgão corrupto que existe no Brasil. O negócio deles é angariar grana para o bolso. Qualidade para o contribuinte, para o usuário das estradas, zero. É o que acontece nas maiorias, na maior parte das repartições públicas no Brasil. Olha só. É uma via que não tem grande fluxo de veículos. Você pode observar toda a região é assim. Todo o país é assim. Até hoje, eu não passei e não tive acesso a nenhuma estrada que não fosse asfaltada. Aqui, asfalto a gente chama de alcatrão. Não tem nenhuma estrada que eu fosse e que não tivesse alcatrão de qualidade. E olha que aqui em Portugal, o asfalto não é considerado de ótima qualidade. Os melhores asfaltos estão para a Alemanha, Suíça, em outros países. E olha que esse asfalto nem é lá 100% na classificação deles aqui. Olha aí, pessoal. Aqui estamos no trecho entre Castanheiro do Ribatejo e o Carregado. Esta pista já é mais, quer dizer, é bem mais movimentada. A presença de caminhões, carretas, é muito grande. E observem só a qualidade do asfalto. Isso aqui passa muito carro pesado. É o dia todo do jeito que vocês estão vendo aí no vídeo. É tudo desse jeito. Olha a qualidade do asfalto. Não tem um buraco. Não tem um buraco. Então, isso deixa nós, brasileiros, com um pensamento de Por que no Brasil não funciona assim? Então, acho que nossos governantes deveriam ter mais vergonha na cara. Esse DENIT aí no Brasil deveria ter mais vergonha na cara. E fazer a coisa como deve ser. Olha só, a presença de veículos. Só caminhões pesados. Isso aí, cada um aí com 25 toneladas, 22 toneladas. Isso o dia todo. Tá certo? Pessoal, aqui é um outro trecho da estrada rural. Da pista rural que eu lhes mencionei. Aqui não é asfalto. Aqui é calçamento. Olha só a qualidade do calçamento. Essa pista, essa via, também não tem grande fluxo de veículos. Olha só a qualidade do calçamento. Então, no Brasil, o calçamento nas vias urbanas é uma vergonha. Todo mundo sabe disso. Buraco aqui, buraco acolá. Então, aí está a diferença do dinheiro bem investido do contribuinte. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Mostrar que nosso país, nosso Brasil, está longe de ser considerado o paraíso. Apesar que eu amo meu país, não troco por lugar nenhum, estou aqui simplesmente pela condição financeira e pela segurança. Com relação a qualidade do viver, não se tem igual em outro lugar do mundo. Então, era isso aí que eu gostaria de mostrar para vocês. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Grande abraço a todos. Quem está caindo de paraquedas aqui no canal, se inscreva aí no canal. Deixe o seu curtir e compartilhe com seus amigos. E um grande abraço. Deixe o seu curtir e compartilhe com seus amigos.